e saudações a todos pessoal eu decidi começar a fazer esse tipo de vídeo onde eu vou reagir aos comentários do canal o canal ele tem um fluxo de pessoas muito grande entendeu e são diversas pessoas que fazem diversos comentários o que acontece a minha idéia é responder esses comentários através de vídeos porque as pessoas entram no canal a ela se depara com esse tipo de comentário e fica pensando é será que esse cara não vai responder esses comentários então eu pensei em criar vídeos respondendo esses comentários eu gostaria que vocês participassem do vídeo deixem um like no vídeo se inscreva no no canal é escrevam um comentário aí reagindo também a essas minhas reações a esses comentários entendeu eu gostaria que vocês participassem do vídeo desse vídeo aqui dessas interações porque isso é muito importante entendeu para a gente poder manter uma conexão viu pessoal então o que que acontece eu vou começar com esse primeiro comentário aqui pessoal vocês podem ler o comentário porque aí eu vou respondendo ele entendeu é não comentarista o comentarista está equivocado é eu quero deixar claro que o diálogo apresentado no vídeo é uma criação fictícia baseada nas ideias e princípios defendidos por marx e angels como é comum em diálogos fictícios as palavras exatas podem não ter sido ditas por eles mas o objetivo é transmitir o espírito de suas teorias e abrir um diálogo sobre as implicações sociais e políticas sobre o comunismo a interpretação das obras de com marx e frederick angels podem variar entre estudiosos e leitores e é natural que existam diferentes perspectivas e debates em torno delas o importante é buscar uma compreensão profunda e crítica dessas ideias com base em estudos outros análises rigorosos a fim de promover um diálogo construtivo e informativo sobre o pensamento desses autores o próximo comentário é sobre o vídeo de Miyamoto Musashi é primeiramente eu quero agradecer ao comentarista por deixar o seu relato é verdade que Miyamoto Musashi é amplamente conhecido por sua maestria na arte da espada especialmente por suas contribuições para o estilo de luta com duas espadas no entanto é importante destacar que a arte da espada está inserida no contexto mais amplo das artes marciais embora Musashi tenha dedicado grande parte de sua vida ao estudo e aperfeiçoamento das técnicas de esgrima seu conhecimento e filosofia transcendem os limites de uma única disciplina que fique bem claro que Miyamoto Musashi também foi um estrategista brilhante ele foi um filósofo um poeta e um escritor ele desenvolveu uma abordagem holística em relação ao caminho do guerreiro que incluía não apenas as técnicas técnicas de espada mas também a compreensão da mente e pela busca pela excelência e o aprimoramento espiritual sendo assim embora Musashi seja conhecido por suas proezas na arte da espada seu legado ensinamentos são considerados uma contribuição significativa para o mundo das artes marciais como um todo é respondendo esse comentário esse aí para mim foi o pior de todos assim em questão de ignorância né é porque eu deixei claro que esse vídeo é um meme ele é uma forma divertida eu decidi colocar um tom de humor nas divergências filosófica filosóficas entre esses dois filósofos Diógenes e Platão para quem não sabe para quem não sabe é Diógenes e Platão eles tinham diversas divergências filosóficas então eu trouxe um tom engraçado entendeu para história para história é esse é o objetivo do vídeo quando vocês é se deparar com esse tipo de vídeo no canal e eu vou deixar claro que é um meme você pode ter certeza de uma coisa que eu estou trazendo um tom de humor nas divergências filosóficas entre filósofos que eu pretendo fazer mais vídeos assim entendeu tem Voltaire e Rousseau também eles têm divergências filosóficas eu quero trazer um tom de humor também para eles porque para quebrar o gelo eu não sabe pessoal para não ficar aquela coisa é para dar uma descontraída também isso é bom e na minha opinião isso é bom então esse comentário aqui não tem nada a ver é rosa se você tiver assistindo esse vídeo aí eu quero que você deixe seu comentário aí viu mais uma vez um comentário sobre minha moto musashi eu quero deixar claro sobre isso porque tem muita gente que pensa que minha moto musashi é apenas um personagem de mangá não é não pessoal ele realmente existiu ele se vocês têm que dar uma pesquisada na história do cara também gente entendeu é respondendo você samuel minha moto musashi é um homem ele realmente existiu ele pisou aqui nessa terra ele é um lendário samurai dá uma pesquisada na vida dele que você vai gostar se você quiser saber um pouco sobre a história dele eu criei um e-book que é os nove princípios de minha moto musashi se você quiser adquirir o e-book quem quiser adquirir o e-book porque eu trago alguns ensinamentos dele então aí já fica o convite né já tô fazendo jabá aqui para vender meu e-book viu pessoal adquira um e-book você vai tá ajudando no canal aí a manutenção do canal beleza vou responder mais um comentário aqui é embora não exista um reavivamento direto da filosofia aristotélica como um todo muitos dos conceitos e de ideias desenvolvidos por aristóteles continuam sendo estudados e discutidos na filosofia contemporânea quanto a conciliação da metafísica aristotélica com as teorias da biologia e física contemporânea pode-se adotar uma abordagem interativa reconhecendo que essas disciplinas abordam diferentes aspectos da realidade em relação à metafísica que trata da natureza da realidade dos princípios fundamentais do ser é importante explorar como as descobertas e teorias da biologia e da física podem ser consistentes fundamentais ou complementares com os princípios aristotélicos por exemplo a noção de causa final de aristóteles que se refere ao propósito ou objetivo de algo pode ser relacionada às discussões contemporâneas como adaptação evolutiva e os sistemas biológicos complexo é no entanto é importante reconhecer que a metafísica aristotélica e as teorias científicas modernas pertencem a diferentes domínios de investigações e possuem abordagens distintas para entender a realidade a metafísica lida com questões filosóficas mais amplas e conceituais enquanto a biologia e a física se baseiam em evidências ideias empíricas e modelos teóricos específicos eu quero agradecer a todos que assistiram um vídeo até o final eu vou trazer mais vídeos reagindo comentários e pretendo trazer pelo menos uns 10 15 comentários entendeu então assim é como se fosse um protótipo para mim ver como é que vocês vão reagir a essa minha minha reação como eu quero ver o que vocês pensam também deixou aí no comentário e não se esqueçam de deixar o like pessoal você vai me ajudar muito se você deixar o like nesse vídeo porque você sabe que o canal é de vídeos curtos e esse vídeo ele é na verdade diferenciado ele é um vídeo longo então assim deixa deixa o like aí e deixa o comentário que você vai me ajudar muito a continuar com o projeto pessoal beleza então obrigado a todos e até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí